No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa técnica de maquiagem aqui, que é uma técnica elegante, é uma técnica bonita, é uma técnica sóbria. Vai combinar com diversas ocasiões aí para o seu dia a dia, para a sua noite também, por que não? E aí, é claro, você vai adaptar de acordo com o seu gosto, seu estilo e também com os seus produtos. Se você tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda! Eu sou a Adriana Brito, maquiadora profissional, e nesse canal você encontra muito conteúdo para você que ama se automaquiar e quer aprender a se maquiar de maneira fácil e descomplicada. E também, para quem é maquiador profissional e deseja se tornar maquiador profissional, aqui é seu lugar. Então, vamos para o nosso tutorial de hoje. Não se esquece de conferir os links que estão na descrição do vídeo, abaixo do vídeo. Clique em mostrar mais, que você vai ver a lista completa de produtos utilizados. E também, vários links para você ficar ainda mais perto de mim e aprender ainda mais comigo. Vamos para a nossa aula de hoje! Já estou com minha pele devidamente higienizada, também hidratada. Eu usei esse hidratante aqui, Hidra Aqua Booster, da Fante, que eu tenho gostado bastante. Ele é um hidratante em formato de gel. Então, é muito legal para quem tem a pele oleosa, para quem tem a pele mista também. É um hidratante que tem... Ele é um pré-maquiagem, sabe? Então, ele também ajuda a deixar a pele com aquela colinha, sabe? Que vai ajudar bastante na durabilidade dos produtos da maquiagem. E agora, eu vou vir com a base. Hoje, eu vou usar essa base aqui, a Shield, da Katarina Hill. Tem review completo aqui no canal, para você passar lá para assistir. É só você clicar no card aqui em cima, que está aparecendo aí para você. E vou aplicar com a minha esponja da Mari Saad. A minha esponjinha está imunda, porque eu realmente uso ela muito. E vou dando batidinhas aqui pelo rosto, de dentro para fora, para a gente fazer uma cobertura aqui, bem uniforme, bem bonita. Essa base é uma base... Ela é mais líquida, né? Ela é mais fluida. Então, ela espalha com uma facilidade, gente, gigante. Vou baixar um pouquinho aqui a luz, para vocês conseguirem ver melhor. Vou deixar a luz, assim, um pouquinho mais baixa. Só para vocês conseguirem ver bem aí a cobertura dessa base, que é uma cobertura bonita, uma cobertura natural, que eu amo fazer, amo aplicar essa base para o meu dia a dia. Olha que linda a cobertura da base. É do lado de cá sem base, do lado de cá com uma camada bem fina dessa base. Ela é muito linda e muito natural. Para você conferir a lista dos produtos usados, eu sempre deixo na descrição do vídeo para você, com os links também de onde vocês encontram cada um dos produtos que eu mostro por aqui. Então, não deixe de conferir na descrição do vídeo a lista de produtos completa. Vou aplicar aqui do outro lado. Olha só como é que ela cobre super aqui as minhas manchinhas, ó, sem pesar e sem excesso de produto. Essa base rende muito, então, com pouco produto, você já consegue cobrir aí todo o seu rosto. Ela espalha muito facilmente. Hoje eu não vou usar corretivo. Eu vou vir simplesmente com uma segunda camada da base, que é abaixo dos olhos. Porque essa base, ela tem uma cobertura muito bonita. E também natural. Então, olha só. Olha a diferença desse lado de cá que eu apliquei uma segunda camada aqui na olheira, para o lado de cá. Então, ela consegue fazer uma cobertura super bonita numa segunda camada. Próximo passo, eu vou vir com esse batom aqui da Melu, na cor Haspberry. É uma cor lindíssima. É um rosa bem intenso, bem bonito. Vou pegar esse batom, vou colocar aqui na minha plaquinha. Vou vir com dual fiber, como esse daqui. Pegar um pouquinho desse batom. E vou vir aplicando aqui, ó, como se fosse um blush. E vai ficar uma cor super linda. Fora o cheirinho desses batons da Melu, que são maravilhosos. Como ele é um batom líquido, que fica mate, ele vai durar muito na pele. Ele vai garantir uma alta pigmentação, uma alta durabilidade também. Então, eu vou ficar com esse blush aqui por muito tempo. Eu indico muito que você faça esse tipo de aplicação, de algum batom líquido que fique mate. Pode ser também um blush cremoso, que você vai, assim, você vai amar. Fica com aspecto natural, tá vendo? Parece que é uma coisa de dentro pra fora. Aquele corado, assim, de dentro pra fora. Você pode pegar aí, de repente, um batom mais alaranjado também, que fica muito bonito pra essa aplicação. Um rosa queimado. Você pode pegar um nude mesmo, por exemplo, como esse daqui, olha. Tipo, mais amarronzado. Fica muito bonito. Ou esse aqui também vai ficar bem bonito. Tipo, mais, um nude mais alaranjado. Enfim, a cor que você quiser, você pode criar aí o seu blush e fica com esse aspecto, tá vendo? Fica parecendo que é um corado de dentro para fora. Eu amo, amo esse efeito. Você também pode aplicar diretamente com a sua esponja. Não tem problema nenhum. Você vem com a esponjinha, pega um pouquinho do produto e vem fazendo a aplicação. E agora, então, eu vou fazer um pouquinho aqui de contorno. Eu vou pegar aqui o pó da Vult, na cor 06. Vult cor 06. Ele tem esse tonzinho aqui que eu gosto bastante. Vou fazer um pouquinho de contorno aqui. Especialmente aqui, olha. Na bochecha. Um pouquinho também na raiz aqui do cabelo. E como a minha pele ainda está cremosa, eu venho com a mão mais leve e focando em dar batidinhas. Porque senão eu vou arrastar aqui a base que está embaixo. Então, só com batidinhas e a mão bem leve, eu venho fazendo esse contorno. O pincel que eu estou usando aqui é o pincel arredondado da marca Bailey. Ó, ele é mais arredondadinho assim, que é ótimo. Se você preferir, você também pode pegar um pincel chanfrado para fazer o contorno. Que é até mais fácil, tá? Porque você consegue fazer uma aplicação um pouco mais precisa do contorno. E aqui eu venho só um pouquinho aqui na bochecha, trazendo um pouquinho mais de definição aqui para o meu rosto. Raiz do cabelo. E não esquece de trazer bem aqui para a raiz do cabelo, para não ficar uma divisão aqui, né, da base com o seu cabelo. E agora eu vou pegar com o mesmo pincel, só que agora eu vou dar uma espremidinha assim no pincel. E vou aplicar aqui no nariz, para a gente trazer um pouquinho mais, deixar meu nariz um pouquinho mais afinadinho. Eu apliquei muito aqui desse lado, ó, depois eu venho aqui esfumando. Sempre pego o produto, tiro o excesso. Cada rosto vai ter uma necessidade diferente para o contorno. Então, tem pessoas que vai ser necessário fazer um contorno aqui na testa, assim como eu. Tem pessoas que não vai ficar legal fazer esse contorno aqui na testa. Então, para você saber exatamente aonde você deve fazer o contorno, aonde você vai aplicar o seu blush, aonde você vai aplicar, né, aí o seu iluminador, para ficar, para realmente realçar os seus traços naturais, para você não ficar assim, ou com o rosto muito pequeno, com o rosto muito grande, para você colocar os produtos nos lugares corretos. Eu sugiro que você clique no primeiro link, que está aqui na descrição do vídeo. Clica nesse link e você vai ser direcionada para o nosso WhatsApp e por lá eu vou te chamar para apresentar uma oportunidade para você, para você que quer aprender a se maquiar com acabamento profissional de forma fácil e descomplicada junto comigo. Se você aprende por aqui, imagina dentro da nossa consultoria de automaquiagem exatamente isso que eu vou te explicar um pouquinho melhor lá no WhatsApp. Então, clica aqui no nosso link na descrição do vídeo, primeiro link na descrição do vídeo, que eu vou te chamar por lá para a gente continuar o nosso bate-papo. Então, aqui é importante não somente você aprender o que eu estou te passando aqui, mas você entender quais são os pontos que vão realçar a sua beleza, certo? Então, não adianta você só assistir aqui, mas você não saber onde você vai aplicar cada um desses produtos, porque aqui eu vou fazendo de acordo com a minha beleza. Só que dentro da consultoria você vai entender quais são os pontos que vão valorizar a sua beleza, ok? Então, agora a gente vai vir com o iluminador. Eu vou aplicar o iluminador da Boca Rosa Beauty Propaio. Essa minha paleta aqui, gente, ela já está assim, pedindo socorro já, tadinho. Vou aplicar esse tonzinho aqui da ponta, que ele é mais douradinho, com o pincel mais achatadinho assim, ó. Vou vir aqui no alto das minhas maçãs. Esse iluminador da Boca Rosa, para mim, gente, ele é o meu favorito. E essa paleta aqui, eu uso ela há tanto tempo, e ela continua assim. Eu uso praticamente em todas as minhas produções de maquiagem. Ela é uma paleta que vai durar muito tempo para você também. Vou aplicar aqui um pouquinho no dorso do nariz. Mais uma vez, reforço que os pontos onde você vai aplicar o iluminador é individual para cada pessoa. E é exatamente isso que você vai aprender dentro da nossa consultoria de automaquiagem. E agora, então, apliquei os produtos. E agora eu vou fazer a selagem do rosto. Por que a selagem do rosto é importante? Para a gente garantir a durabilidade dos produtos da maquiagem, para você garantir que os produtos não fiquem acumulando. Está vendo? Igual aqui, ó, já começou a acumular aqui nas linhas de expressão. Então é importante que você faça essa selagem, também de acordo com o seu tipo de pele, né, com o seu gosto, o seu estilo, para a gente trazer mais naturalidade para a pele, eu vou usar um pozinho solto, que o pó solto, ele vai te dar essa naturalidade maior e vai selar a pele, que é o que a gente precisa. Eu vou usar aqui com vocês hoje, esse Banana Powder aqui, que é um pó banana da Visela, um pozinho translúcido, ultra fino, que tem um acabamento extremamente bonito e extremamente neutral. Vocês vão ver a naturalidade desse produto. Antes da gente selar a pele, eu vou remover aqui, olha, os acúmulos de produto que ficaram especialmente nessa região abaixo dos olhos e também cantinho de nariz. E já vou deixar aqui, do meu ladinho já, uma esponjinha, que eu vou fazer a aplicação desse pó com a esponja. Se você preferir, você também pode fazer com o pincel, o pincel maior aí do seu kit. Vou pegar a minha esponjinha aqui, que é uma esponjinha de veludo mesmo, ela está até sujinha, que eu realmente uso bastante ela. Então olha só o que eu vou fazer. Vou pegar aqui, olha, a minha esponjinha e vou dando batidinhas aqui abaixo dos olhos para eu conseguir tirar todo o acúmulo de produto. Tirei o acúmulo de produto, ó, tirei aqui o acúmulo de produto, agora eu vou vir com o meu pozinho. Então pega um pouquinho do meu pó na minha esponjinha, bato para tirar o excesso, para não ficar excesso demais de pó, e vem aqui, olha, depositando esse pozinho aqui abaixo dos olhos. simples assim. Aqui também no cantinho de nariz. Eu gosto bastante de aplicar aqui também, olha, porque como eu uso óculos, não sei se você sabe, eu uso óculos, aqui sempre minha maquiagem acaba saindo mais rapidamente. Então eu aplico bastante pozinho aqui para garantir que a minha maquiagem fique aqui por bastante tempo. Vou selar um lado inteiro aqui do rosto para vocês verem a naturalidade desse pó. Então, ó, venho dando batidinhas. Se você preferir também pode vir com o pincel. Vou mostrar para você aqui também, ó, a possibilidade da gente fazer essa selagem com o pincel. Pega aqui no pincel e venho depositando o pó. Primeiro eu deposito o pó para depois arrastar. Sempre assim, deposito, depois eu faço o polimento desse pó. Mesma coisa aqui na testa. Pega um pouquinho do pó. A gente sempre bate para tirar o excesso do pincel. Deposito e depois faço o polimento. Agora olha só a diferença desse lado de cá para esse lado. É muito sutil. Justamente por isso que eu amo pó solto, tá? O pó solto ele vai te dar essa naturalidade, ele vai garantir que os produtos da sua maquiagem fiquem por mais tempo, que não fiquem transferindo, que não fiquem vincando e acumulando. Pele devidamente selada. E para você saber que a sua pele está selada, é só você passar assim a mão, olha. Onde a mão agarrar, você pode voltar com um pouquinho de pó. Mas a minha pele aqui já está bem seladinha. Ó, está deslizando mesmo a minha mão. E agora então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar uma selada e dar uma reforçada também no meu blush. Eu vou usar esse blush aqui da Suellen Makeup, que é o blush na cor pink. Ele é lindíssimo e ele já tem uma cintilância também. Vou pegar um pouquinho desse blush, vou aplicar aqui nas maçãs, trazendo aqui para trás. Quando a gente passa o blush cremoso, né, antes e depois vem selando por cima com pó, esse blush, ele acaba perdendo bem a intensidade. Então, se você gosta de um blush um pouquinho mais intenso, assim como eu, você pode fazer essa aplicação de um blush em pó por cima disso tudo, que vai ficar extremamente bonito. E também já vai dar um viço para a pele, né? Como esse blush aqui, ele tem uma cintilância, ele não tem partícula de brilho, tá? Ele tem uma cintilância, olha. Então, a gente vai conseguir... Olha que lindo. A gente vai conseguir trazer também esse viço aqui para a nossa pele e já mistura aqui junto com o iluminador e tudo mais. E fica uma coisa, assim, bem bonita mesmo. Para a gente finalizar a nossa pele, vou utilizar o Sealer da Daisy Peroso. Esse daqui, para mim, é o melhor fixador de maquiagem que tem no mercado. Eu indico muito para maquiadores profissionais, mas para você que precisa de uma super durabilidade, assim, uma durabilidade para você e para uma formatura, para você e para um casamento, para você e para uma festa, eu indico para você também, tá? E é um produto que vai durar muito tempo para você, e que é da automaquiagem. Você vai, assim, usar esse produto, se você quiser, até pode comprar um frasquinho menor que tem dele, ou a versão mini, que vai durar muito tempo para você. Vou esguichar ele aqui pelo meu rosto e vou aguardar a secagem. Então, agora, a gente tem que ficar bem quietinha, sem fazer nenhuma expressão, para realmente isso aqui ficar tudo no lugar. Tchau, tchau.